O que está acontecendo aqui? Então, as meninas se reuniram aqui hoje para a gente poder trazer também a voz do skate feminino para a campanha Somos Todos CBSK. A CBSK não foi reconhecida como representante do skate brasileiro, então a gente está promovendo essa campanha em prol da CBSK, porque é a única confederação que formou skatistas, que fez eventos de skate. Eu mesma, que desde me conheço por gente, sempre foi a CBSK que fez algum evento em prol do esporte. Então, a gente não acha justo uma confederação que nunca participou do nosso esporte, hoje em dia está levando essa representação aí, como representante do skate nos Jogos Olímpicos. Eu acho muito importante que as meninas estejam engajadas nessa campanha, porque a gente sabe da importância que é ter o apoio da CBSK em todos os movimentos, todos os campeonatos. É muito importante a gente também ter esse respaldo deles. E o skate feminino é sempre importante que a gente tenha a nossa própria voz, porque não muitas vezes a gente consegue se sentir 100% representada simplesmente pelos garotos. Então, a gente também quer trazer o nosso poder, quer trazer a nossa força por si só e mostrar que a gente está engajada nesse movimento, que a gente vai com tudo. A gente quer estar nas Olimpíadas e vamos estar. Então, a gente quer ter essa voz, porque a nossa torcida vai acontecer de qualquer forma para as meninas brasileiras, mas a gente precisa que todo o cenário contribua com isso. O que você acha do protesto? Eu achei muito bom, porque as meninas se organizaram para protestar. Isso que importa, porque se a gente protestar, a gente vai ter o resultado. E esse resultado vai ser bom. Porque a CBSK é quem representa o Brasil, o skate brasileiro, sempre em campeonato, em tudo. Ajuda, gente. Ainda tem a... Tipo uma CBSK, só que uma feminina, que é a FSK. O dependente de ser patins não é porque é patins e não é porque é rock. A questão é... A gente respeita todas as modalidades. Skateboard. Skateboard, gente. Skateboard. Porque é patins. Ó, skate é patins inglês. Que que é? É verdade. E skate é patins inglês. Então, a gente tem que falar Skateboard. Somos o FSK! Eu sou a Fernanda Creazzo e eu sou skatista. Eu sou Thaís Gazar e eu sou skatista. É Maria Eduarda! Eu sou a Duda Rosseira e eu sou skatista. Yeah! Eu sou a Dani Bob e eu sou skatista. Eu sou skatista! Uhul! Tchau! 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 Obrigado.